Olá, amigos, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano, e bom dia aos nossos ouvintes. Presidenta, o esporte brasileiro recebeu uma boa notícia na semana passada, não é mesmo? Olha, Luciano, uma ótima notícia. Nós divulgamos a lista dos esportistas que receberão o Bolsa Atleta. Essa bolsa é o investimento do governo federal nos atletas brasileiros. Neste ano, Luciano, nós ampliamos em mais de 30% o número de beneficiados do programa e vamos conceder 4.243 bolsas a atletas de 53 modalidades olímpicas e paralímpicas. É um estímulo ao desenvolvimento do esporte brasileiro, um investimento no Brasil, no time do Brasil. Além de beneficiar mais atletas, tem mais novidade no programa para este ano? Ah, tem sim, Luciano. A partir de agora, o Bolsa Atleta vai apoiar também os principais esportistas brasileiros, inclusive aqueles atletas renomados que já contam com algum tipo de patrocínio. Até o ano passado, quem tivesse patrocínio individual não poderia receber o Bolsa Atleta. Mas nós vimos que era preciso mudar a lei para ampliar esse apoio. Porque o patrocínio que eles têm muitas vezes é temporário, voltado só para um campeonato ou por um período curto de tempo. Isso gera insegurança para o atleta poder planejar o seu treinamento, sua participação em competições e se dedicar integralmente ao esporte. E de quanto é a Bolsa, Presidenta? Olha, Luciano, a Bolsa Atleta tem cinco categorias. A estudantil, a de base, a nacional, a internacional e a olímpica ou paralímpica. O valor da Bolsa Mensal depende da categoria em que o atleta se enquadra, variando de R$ 370 até R$ 3.100. Neste ano, vamos investir, Luciano, R$ 60 milhões para apoiar tanto os atletas que já estão no topo do alto rendimento, quanto os que estão começando a construir suas carreiras. E qual é o critério para selecionar os bolsistas, Presidenta? Olha, Luciano, a seleção depende exclusivamente do mérito do atleta, do desempenho do atleta. São selecionados os três primeiros colocados nas competições oficiais do ano anterior e aqueles que participaram dos últimos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. O atleta recebe o dinheiro em sua conta sem intermediários e passa a ter a segurança de uma renda mensal. E nós teremos bolsistas nos Jogos Olímpicos de Londres este ano? Teremos sim, Luciano. Até agora, temos 30 bolsistas entre as 161 vagas que o Brasil já garantiu para os Jogos de Londres. Uma dessas bolsistas que estarão em Londres é a canoísta Ana Sátila, uma das mais jovens atletas da delegação brasileira e uma das promessas para o futuro de nosso esporte. A Ana tem apenas 16 anos. Ela está começando a receber a bolsa agora, mas temos outros atletas que estão no programa desde o seu início, em 2005. Um deles era o Hugo Parise, dos Saltos Ornamentais, que agora vai para a sua terceira Olimpíada. Presidenta, a bolsa contribui para a profissionalização dos atletas? Ah, contribui sim. Em muitos casos, ajuda o atleta a dar o salto do esporte amador para o esporte profissional. Foi o caso da Terezinha Guilhermina, nossa velocista, que é recordista mundial nos 100 metros para cegos. A Terezinha foi bolsista em 2005. Depois, ficou fora do programa porque conseguiu patrocínio. Neste ano, Luciano, ela voltou a contar com o apoio do Bolsa Atleta. A Terezinha esteve comigo, Luciano, lá no Palácio do Planalto, quando nossos atletas voltaram dos Jogos para Pan-Americanos no ano passado. Ela conta, Luciano, que o Bolsa Atleta fez com que ela deixasse de ser apenas uma pessoa que corria, para se tornar uma grande campeã mundial. E os atletas que estão começando, Presidenta, também podem contar com o Bolsa Atleta? Podem contar, sim, com o Bolsa Atleta. Neste ano, nós dobramos o apoio aos atletas que estão em formação. Serão beneficiados, para você ter uma ideia, 439 jovens atletas de 14 a 20 anos. Os investimentos que estamos fazendo no Bolsa Atleta, na popularização do esporte e na construção de uma estrutura de qualidade para receber a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 são passos importantes para transformar o Brasil em uma potência também no esporte. O exemplo desses atletas batalhadores, junto com o estímulo do governo à prática do esporte, representa, para muitas crianças e jovens, uma oportunidade também para crescer e melhorar de vida. É isso que nós queremos, um país em que todos têm a oportunidade de se desenvolver e mostrar seus talentos, no estudo, no trabalho e também no esporte. Presidenta, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Olha, Luciano, uma ótima semana a todos que nos acompanharam neste bate-papo, Luciano, esportivo hoje. Você que nos ouve pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta Acesse o nosso site www.café.org.br